Chegando já aqui direto do Hospital Geral de Camassari para o Grupo Bahia Política em nome de sindicato dos comerciários Camassari de Asdávila, Nildo, Santana, Nildão, internet de qualidade é com Alex com 36442950, Zé Dupão, grande ouvidor de Camassari ali na Casa do Trabalho, LS serviço para condomínio, Alô Luan, 71983618961, Grande Luan, Santiago Gás, acabou Gás, ligue 71991881005 no Parque Verde, Ivanaldo Soares, Defesa Civil 99. Em renovação, contabilidade, do grande Humberto Borba, fica no Inocop, 71999563283, em renovação, contabilidade, mecânico pequeno, serviço de motor em geral, Roda Mangamiranda, bairro do Mangueiral, Alô Pequeno, e Maurício Bonfim, 28ª Celetran de Camassari, em Plaque Bem, Alô Norman, em Plaque Bem, 7199670741, Sindilimp, Alô Antônio Passo, Alô Suica, Alô Angélica, toda essa equipe aí do Sindilimp, a gente sempre trazendo informações, é isso aí, e também, é, Alfa, Disposição e Vigor, Alfa, Disposição e Vigor, 71991861375, Grande Natan aí, da Primavera, Grande Natan, Olha, o boletim vem aqui, com 1.804.741 casos confirmados da Covid-19, 31.673 óbitos em toda a Bahia da Covid-19. Vítima de queda, Lairto Gonzaga, 21 anos, vindo lá de Entre Rios, está aqui internado no Hospital Geral do Camassari, Calde Moto, e está com muitas escoriações pelo corpo, hein? E uma vítima de acidente, um jovem de 28 anos, com várias escoriações pelo corpo também, vindo de Dias Dávila, vítima de acidente, um homem de 42 anos, com escoriações também pelo corpo, vindo de Barra do Pujuca, e uma vítima de acidente de moto, um jovem de 29 anos, com várias escoriações pelo corpo também, sendo socorrido aqui para o Hospital Geral do Camassari. Tudo isso em nome de Cíndio Borracha, presidente José Pereira, toda a equipe aí, Cherma, Aline, Edmar, um forte, Cíndio Borracha, filiado da CUT, e vereador Herbinho, vereador da Mobilidade Urbana, alô Herbinho, e também, vocês já sabem disso, hein? Já sabem, é o vento, o vento hoje, e você que está ligadinho conosco, no Grupo Bahia Política, em nome de Sindicato dos Comerciários Camassari de Dias Dávila, grande José Pereira, filiado da CUT aí, o sindicato Cíndio Borracha, é isso aí. E também, arroba semivariedade, com o nosso amigo Cícero, popular, cabeça branca, aí no Centro Comercial de Camassari. E pastor Jorge, arroba aí no Centro Comercial. Acesse www.bahiapolitica.com.br. Segue vocês daí.